Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim, vamos ver pessoal, se essa pessoa pensou em você você vai mentalizar a pessoa e vai trazer energia dela pra cá pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje vou até completar assim pra ficar melhor, se ela pensou em você no dia de hoje Bom, deixe o seu like no canal, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente, pessoal Lembrando a vocês, consultas particulares, o whatsapp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir juntinhos Bom, e tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo whatsapp Sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Vocês pediram, eu atendi aí, tá bom? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar comprido, tá? Opção 3 a pedrinha branca Opção 2 a pedrinha azul E opção 1 a pedrinha marrom Dê pause no vídeo Faça sua escolha com mais calma Porque aqui, ó É direto e objetivo o nosso canal Vamos ver de que maneira essa pessoa pensou em você hoje Quem escolheu a pedrinha marrom, montinho número 1 Hoje essa pessoa pensou em você com a energia de Chegou a hora de limpar a sua energia A energia dela, o universo tá falando que ela Está querendo falar o seguinte pra você Libere seu ex, chegou a hora de você limpar a sua energia Vamos entender o porquê essa mensagem Pra liberar o seu ex Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Vamos ver, pessoal? Aqui diz o seguinte, pessoal Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa se encontra com o coração partido Se encontra em total conflito com ela mesma Essa pessoa precisa de... Precisa de... Precisa entender que ela não foi verdadeira com você Por isso que ela se encontra sofrendo Muitos aqui estão afastados, tá? E esse afastamento realmente Tá deixando essa pessoa muito, mas muito mal, pessoal Por que isso? Porque essa pessoa tem amor por você Tem satisfação Tem desejo de ficar junto Você é o sonho dessa pessoa E essa pessoa é uma pessoa que quer se lembrar com você Só que ela sabe que ela não agiu certo com você Por isso que ela está em sofrimento E vocês estão afastados Vejo aqui que essa pessoa Com esse afastamento Ela descobriu que tem sentimento por você E descobriu com um sentimento muito forte Vejo essa pessoa mandando uma mensagem por você Essa pessoa não está perto de você Ela está longe de você Pra maioria das pessoas E ela vai mandar uma mensagem de longe pra você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está Com conflito com ela mesma E está discordando com o ponto de vista Que ela teve antes Antigamente ela tinha opinião E agora ela está com outra opinião Realmente ela sabe que ela não fez a coisa certa Por isso que eu vejo aqui Que ela vai tentar ter uma estabilidade com você Ela vai tentar superar E trazer uma grande transformação Para que esse amor possa florescer novamente Ela vai começar o trabalho Ela vai começar a se dedicar Pra poder reconquistar você Por quê? Existe muito amor aqui Essa pessoa Ela vai te propor algum tipo de compromisso, tá? Ela vai querer se reconciliar com você E vai querer te oferecer Vai querer pedir você em namoro Em casamento Em noivado Alguma coisa ela vai pedir Vai pedir pra morar junto Alguma coisa ela vai te pedir Por quê? Bastou ela ficar longe de você Que bateu um arrependimento nela Bateu medo de te perder Tá? E isso é muito forte, gente Não é pouca coisa não Por isso Que está dizendo o seguinte O conselho Lembra do conselho? Pra você liberar o seu ex? Se você resolver perdoar essa pessoa Esqueça o que ela te fez Mas se você não conseguir perdoar ela Libera ela Pra ela seguir a vida dela Tá? Se você não esquecer o passado Você não vai conseguir levar uma vida com ela Não vai dar certo Tá bom? Lembrando pra vocês Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 2 A pedrinha azul Gente Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Vamos ver Novo amor Uma nova pessoa Despertou seus sentimentos românticos Olha isso, pessoal Uma nova pessoa Um novo amor Vamos ver Pensa na pessoa Se você pensou em alguém Pode ser que essa pessoa Esteja com uma nova visão Seja uma nova pessoa Que vai te valorizar Entendeu, gente? Vamos aqui entender Bom, se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Sim, pensou Ela pensou em você Querendo uma segunda chance Querendo realmente Um compromisso Essa pessoa vai buscar Uma possibilidade nova Para poder retornar Retornar na sua vida Ela vai se permitir A segunda chance E vai querer saber Se você realmente vai Proporcionar isso para ela Por quê? Essa pessoa vem aqui Com uma linha de arrependimento Ela vem com medo De te perder Ela vem sabendo Que tem que escolher Uma direção Ela está se sentindo Sacrificada Ela não está bem, tá? E vejo que ela realmente Vai querer ter um triunfo Com você Essa pessoa está muito arrependida Por alguma coisa Que ela possa ter feito a você O pensamento dela hoje É de te dar valor De uma forma diferente Vejo aqui que essa pessoa Ela está muito Mas muito triste Sem você, gente Está se sentindo carente Esse afastamento Está deixando essa pessoa Se sentindo isolada Do mundo Essa pessoa aqui Não está bem Ela realmente Está distante de você E está mal, gente E vai querer voltar Para a sua vida Vejo essa pessoa aqui Com muito amor No coração Com total arrependimento De não estar com você, tá? E com muito medo De te perder E essa pessoa Volta para a sua vida De uma maneira diferente Por isso que saiu ali Essa pessoa volta mudada Volta com uma nova atitude Aí depende de você Se você vai aceitar ou não, tá? Mas aqui é reconciliação também Não combinou com a sua realidade Tem gente que fala Ah, mas suas cartas São muito positivas Tal, tal Mas, gente Realmente Eu falo o que sai aqui E acontece para bastante gente É só olhar os comentários aí E aqui O que você joga para o universo Volta para você, entendeu? Quando não é bom, fala Opção 3 Como essa pessoa pensou em você No dia de hoje No dia de hoje Essa pessoa aqui Pensou o seguinte Relacionamentos de vidas passadas Olha isso Vocês já se conheciam antes, gente Como ela pensou em você Essa pessoa Quando você pensa nela Ela automaticamente Pensa em você A ligação de vocês São muito fortes, tá? Bom Vamos dar início A leitura aqui Essa pessoa está à espera Do seu amor Ela pensou em você Quando ela pensa em você Ela pensa com felicidade E ela quer uma notícia de você Essa pessoa tem muito apego A você ainda, tá? A pessoa não te esquece E não perdeu a esperança E vai superar qualquer obstáculo Para poder realmente Veja aqui que vocês estão separados Ela vai querer voltar para a sua vida Essa pessoa aqui Ela quer a segunda chance com você Ela é uma pessoa Que tem paixão por você E vejo ela Ela está bastante equilibrada E com bastante desejo, gente E vai se movimentar rápido Na sua direção Vai agir com uma certa imaturidade Vai se jogar Ela vai se comunicar Ela tem muito desejo Só que ela vai vir com mais leveza E com mais alegria Entendeu? Coisa que o relacionamento de vocês não tinha Essa pessoa Uma pessoa que vai disputar você Seja com quem for Tá? Essa pessoa está mais paciente E já está planejando Vim na sua direção Por quê? Porque aqui eu vejo que vocês não estão juntos Houve uma finalização E essa finalização Está deixando essa pessoa Totalmente Mal Triste Se lamentando Está se sentindo derrotada E ela sabe que se quiser O seu amor Ela tem e necessita mudar Por isso que ela está Dando o melhor para ela Para poder mudar Para poder voltar para a sua vida Ela pensou em você com muito amor, gente Aqui existe amor, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Se inscreva no canal E gratidão E aí